Já de volta do nosso comercial, então nós vamos hoje conversar com a nossa vereadora, vamos conhecer um pouquinho mais. Eu não o conheço tanto, mas tem pessoas que tem uma admiração e um carinho muito especial por ela, como a Maria Augusta, por exemplo, né? A Maria Augusta, eu conheci ela assim que eu cheguei na cidade de Umarama, ela foi minha cabeleireira e é ainda às vezes, né? Mas é uma mulher que eu admiro muito, uma batalhadora, uma guerreira e uma grande profissional. Sempre eu falo, Maria Augusta, a cabeleireira, é uma grande profissional. Hoje ela está assim, 80% aposentada, mas às vezes ainda eu peço para que ela me atenda, porque ela atende muito bem, né? Boa noite, Cris. Boa noite, Tamires. É um prazer estar aqui com você. Não é novidade para ninguém, que eu sou fã da Tamires. Mesmo a Tamires me conhecendo muito pouco, há muito pouco tempo, mas eu já tinha uma admiração por ela e acho uma mulher incrível. E falando de mulheres incríveis, claro que não poderia faltar a Maria Augusta, né? Verdade. Que você citou. Então, assim, é uma mulher incrível, tanto ela quanto as filhas. Tem uma admiração muito grande pela vida dela. E uma gratidão muito grande pela vida dela. Eu também, também, também. Agora, a Cris da Sur... Bom, você trabalhou com a Maria Augusta? Trabalhei. Trabalhei muitos anos. Então, vamos terminar esse assunto, Maria Augusta, porque a gente vai passar para os outros. A Maria Augusta, ela me deu uma oportunidade de trabalho quando jovenzinha. Então, eu era... Trabalhava na recepção do salão, da Depil Center. E na época da final de ano e isso, que era bem apurado, era muito movimento no salão, eu lavava cabelo, eu ajudava a escovar cabelo. E aí, foi. Olha só que bacana. Por isso essa afinidade. Maria Augusta sempre falava dela, mas a Maria Augusta não falava por quê. Mas agora, eu descobri que a Cris trabalhou como recepcionista. Mas é assim, quem trabalha, trabalhou com a Maria Augusta, sabe que às vezes uma recepcionista lava cabelo, ajuda a fazer uma maquiagem quando apura. Porque o salão da Maria Augusta sempre foi muito cheio. Sim. E eu só, eu assim, claro que eu estudava, né? E eu saí da Maria Augusta para ir para a Espanha. Você foi para a Espanha? Eu fui para a Espanha, morei 13 anos na Espanha. Tive meu filho, Ricardo. Mas você casou com o Espanhol ou não? Não, não. Era meu noivo aqui, em Umarama. E nós fomos aventurar a vida, estudar e trabalhar. E deu certo. E deu certo, graças a Deus. Estudamos, trabalhamos e nasceu o Ricardo. Poxa vida, mas... Que data é o Ricardo? O Ricardo hoje tem 18 anos. Gente, para para pensar. Para tudo. Ela tem uma carinha em 18. Oi! Muito obrigada. Olha só, canguei o ano. Pingo, cevadinho, uma boneca, né? E você está casada, então, já há muitos anos. É, na verdade, meu relacionamento não deu certo, né? Com o pai do Ricardo. Tudo bem. Mas não tem problema nenhum. Você é livre hoje? Hoje, hoje eu sou noiva. Ah! Isso, estou noiva. Que bom! Do Fabrício Gaspar. Um parceiro muito, muito querido. Uma pessoa, assim, fantástica. Que me ajuda muito. Que está sempre ali presente. Nos piores e nos melhores momentos. Tem que ser assim, né? Sim, tem que ser. Parceiro mesmo? Parceiro. Aquele que está junto nos bons e nos momentos ruins também. Com certeza. Porém, assim, o pai do meu filho é uma pessoa fantástica também. Uma pessoa que a gente tem um respeito muito grande um pelo outro. Sim, e é uma pessoa também incrível. Graças a Deus. Nossa, gente, não dá para falar, né? Que ela já tem um filho já de 18 anos. Sim. Misericórdia. Está linda, maravilhosa. Acho que ela deve dormir no formol. Ai, meu Deus. Imagina. E a gente passa por tantas coisas, né, Tamires? Olha só, o Ricardo, com nove meses de vida, eu recebi um laudo médico que o meu filho era deficiente físico. Então, meu filho ficou em média de 15 anos numa cadeira de rodas e eu morando lá, então eu vinha a cada meio ano para o Brasil trazer o Ricardo para fazer tratamento. Você morava lá na Espanha? Morava na Espanha, em Madrid, e fui transferida para o pequeno Príncipe, em Curitiba. E quando o Ricardo começou, já tinha quase sete anos, e eles pediram, olha mãe, não tem como mais a gente ver o Ricardo de meio em meio ano. Nós precisamos ver o Ricardo a cada semana, porque vai ter que começar a fazer cirurgias de pino nas pernas. A deficiência do meu filho é da cintura para baixo. E foi aí que eu voltei para o Brasil, né, para fazer o tratamento dele. Eu já fazia esse tratamento, eu vinha a cada meio ano para o Brasil, porque nós, o Brasil, é referência em medicina na Europa. Então, ele falou, mãe, olha, você é do Brasil, o médico de lá. Leva essa criança para o Brasil. Então, eu vinha a cada meio ano trazer o Ricardo e fazer todo o tratamento dele no pequeno Príncipe. E depois voltei para o Brasil. Então, assim, eu tinha que trabalhar, né? Sustentar essa criança. Por mais que eu falo fluente, sou bilíngue, tradutora, porém, eu precisava de uma multi-internacional para trabalhar, para eu ganhar um pouco mais. E aqui, gostaria muito de ficar em Umarama, porque a minha família toda daqui, eu nasci em Umarama. Fui criada em Umarama, né? Então, foi quando eu decidi, não, eu vou ficar em Umarama e fazer o tratamento do Ricardo em Curitiba. Olha que bacana, gente, que bom. E depois, você começou a trabalhar, tinha que sustentá-lo, o Ricardo. Foi aí que nasceu a Cris das Frutas, né? A minha família é pioneira, o meu pai faz 45 anos que trabalha, quem conhece meu pai sabe disso. Meu pai é pioneiro aqui em Umarama, 45 anos que trabalha vendendo frutas. E na minha infância, então, eu ajudava papai e a minha mãe nas feiras, que até antigamente era na frente da prefeitura, muito antigamente. Eu lembro. Era na frente da prefeitura, né? E agora, o meu pai já passou para o meu irmão, é o meu irmão que faz todo esse processo de compra, de repassar para as caminhonetes. E hoje, nós somos em sete caminhonetes e trabalha com a família. Então, vocês abastecem. Vocês não têm uma frutaria, por exemplo? Não. O meu irmão, ele busca com o caminhão, né? E a gente trabalha na rua, de rua por rua, com a corneta ligada, melancia, abacaxi, batata e cebola. Por isso que ela é tão bonita, assim, a pele é lindíssima, ela come bastante fruta. É, então, assim, hoje a Cris das Frutas trabalhou por... eu precisava ter esse tempo, Tamires, ou seja, se eu entrasse em alguma empresa ou o que, né, eu teria que sair toda semana para levar o Ricardo para o tratamento. Então, assim, eu não achei justo e falei, papai, vou trabalhar com vocês, vou vender frutas. Até porque, né, é algo que está ali com a minha família, eu iria ganhar um pouco mais, né, do que trabalhando, assim, em alguma outra empresa. E no meio de semana aí, trabalhamos em um Moarama, minha família trabalha em um Moarama. final de semana na região. Vocês fazem a região também? Toda a região, isso. Então, assim, a Cris hoje, de segunda a sexta, eu trabalho 100% vereança. Foi para isso que eu coloquei o meu nome à disposição. Muitos vereadores não fazem isso, né? É, e sábado, domingos e feriados, eu faço região. Pessoal da região que está me vendo, um beijo, um abraço. Estou todo final de semana na região. Nossa, que bacana, viu? Só ela trabalha com o vereador e quando não está na Câmara dos Vereadores, então, porque ela está trabalhando com o Caminhão das Frutas. Isso, final de semana. A Cris não deixou da sua essência. Não, final de semana eu estou na região. Faço perobal, cafezal, guaiporã, iporã, franciscoalves, palotinho. É muito bom isso, né? Assim você vê todo o povo aí também, né? Isso, Alto Piquiri, Brasilândia do Sul, Pérola, Maria Helena, Tafejara. Bacana. Então, para eu ser uma deputada, ó, rápida. Olha só, amém, né? Que os anjos digam amém. Agora, a campanha para você, para... Vou te passar pela cabeça, ser vereadora. Tamiris, eu sempre amei a política. É verdade? Sempre. Então, como diz, corre nas suas veias. Isso, eu acho assim que a política, a gente já acorda dependendo da política. E quando o meu filho ficou muito doente, isso, então, assim, tudo, né? É hospital, você tudo depende, tudo é governamental, é estadual, é federal, é municipal. Então, assim, eu sempre tive, eu posso dizer que eu sempre fui muito privilegiada, sabe? Com o SUS. Graças a Deus. Eu também não acho ruim o SUS, não. Isso, assim, eu particularmente fui muito agraciada. Então, quando surgiu, quando o meu filho começou a andar, eu tinha isso. Falei, não, eu vou colocar o meu nome à disposição e vou trabalhar. Então, ele começou a andar, ele... Faz três anos. Anda normal? É, o meu filho, ele tem uma leve deficiência, né? Que se você vê ele caminhando, dá para perceber. Sim, mas o importante é que ele está caminhando. Isso, eu sempre pedia para Deus, assim, para o meu filho um dia ficar em pé. E Deus fez o meu filho andar muito bem e ter uma independência, assim, hoje fantástica. E, então, eu sempre gostei da política. Hoje eu estou no último ano de ciências políticas, estou fazendo faculdade de ciências políticas. E sempre gostei. Falei, não, eu vou colocar o meu nome à disposição para poder ajudar as pessoas. Porque Deus colocou tantos anjos na minha vida, então agora é o momento de ter esse tempo para conseguir ajudar as pessoas, ir atrás de verbas, de ter esse contato, né? De fazer aquilo que as pessoas não podem fazer, não têm um meio para fazer. Isso, porque, assim... E a vereadora, ela tem mais, tem outros meios para chegar, às vezes, a um deputado, o governador. Dentro da vereança, então, você tem como chegar até isso, né? Até o que, acho que faz um... Eu acho que, eu acredito que uns 15 dias, é que tudo passa tão rápido, né? Uns 15 dias atrás, chegou uma verba de um milhão de reais que eu trouxe para o Hospital Norospar. Amém. Isso, então, assim, é algo incrível, porque eu sei que vai ajudar muito os moaramenses e o pessoal da região. Claro, claro. Que a região ali... Porque o hospital não atende só o Moarama, né? Não, não, ali a gente sabe que toda a Merrius está ali, então é um hospital filantrófico, sem fins lucrativos, a documentação estava tudo correta, então eu consegui essa verba para esse hospital. E agora, eu estou trabalhando com as entidades, que eu consegui um milhão de reais para as entidades. Estou visitando as entidades já para fazer essa divisão e mais 200 mil para assistente social. Para a gente comprar fralda geriátrica, comprar mais cestas básicas, porque realmente a gente precisa de verba. A gente tem que trazer verba para o município, para a coisa andar, para a gente ver acontecer as coisas, né? Então, para isso é o que você falou. Tem que ter esse contato com o governador, com um deputado estadual, federal, né? E daí o vereador geralmente tem mais fácil, tem os meios mais... ele sabe como chegar até lá. Ou a pessoa, assim, que não... nós, né, que somos aí, que não somos vereadores, que não estamos ligados à política, Então, para nós já fica um pouquinho mais difícil, mas para um vereador fica mais fácil. Mas que bacana, eu sou uma... o Hospital Norospar é um hospital que eu admiro muito, pessoal. Admiro muito, muito. Um abraço aí para o José, que está hoje administrando, né? Ele é o administrador. Tem o doutor Jorge Cardoso, que eu não sei se está, porque ele estava para deixar o cargo, né? Mas eu fico feliz que foi uma verba para o hospital. Muito bom mesmo. Eu fiquei encantada com o hospital. Porque tem o UTI neonatal ali, que atende toda a região. Sim, tem o neonatal, toda a região. Eu fiquei encantada com a instalação do hospital. Eu não conhecia. E aí o doutor levou a gente para conhecer as instalações. É fantástico. O SUS é como se fosse particular. É muito lindo. Ar-condicionado, muito bonito. Vai ficar muito lindo depois de prontinho. Sim. Eles estão em plenas reformas. Isso. Só ter certeza que essa verba chegou no horário muito... uma hora muito boa, né? Muito boa mesmo. Você é uma pessoa que, pelo jeito, você trouxe, assim, muitos benefícios para os hospitais e tudo mais. Tem alguma coisa mais que você queira deixar? Tamires, algo que me deixou, assim, muito feliz, com o meu coração recheado de alegria, foi a usina de oxigênio. Do pronto-atendimento. Essa usina, nós trabalhávamos com cilindros. Então, era em torno de 12 cilindros. E na pandemia, era uma preocupação muito grande com isso. Muito grande. Então, essa minha preocupação, eu levei, fui atrás da usina de oxigênio. Por quê? Esses cilindros, quando, vamos supor, acontece um acidente de Maringá para cá ou para trazer esses cilindros, já atrasa tudo. Então, olha só a preocupação, né? Então, teve uma ocasião que nós tivemos que tirar, pedir para uma ambulância e buscar esses cilindros na estrada, porque tinha um acidente e ficou tudo parado. E, então, olha só a preocupação... E a urgência dos cilindros aqui. Sim, a urgência dos cilindros. Então, com essa usina de oxigênio, não falta oxigênio. E ela consegue abastecer tanto o PA, quanto agora o posto de saúde ali, que foi inaugurado há pouco. E isso é algo, assim, fantástico para a nossa cidade. Claro, com certeza. E outra, a economia para o município. É incrível a economia para o município. Então, assim, isso também alegrou muito o meu coração, entre outras coisas, né? Que a gente sempre está atrás, correndo, pedindo. A reforma do lago também foi uma indicação minha, porque eu falo, assim, que é o nosso cartão postal. A gente não pode deixar ali, né? Então, já fez o assoreamento e agora, a partir de agora, já vai começar a fazer toda a reforma ali do lago. Então, vai ficar lindo, lindo para as famílias, né? As crianças. E esse é o meu foco. Atender a família. Então, o pessoal fala assim, Cris, olha, qual o seu foco? O meu foco é a família, as crianças, os adolescentes, os jovens, os idosos. Ou seja, a população. Claro. Agora, isso que eu acho interessante, porque deveriam colocar muito, muito isso na internet, televisão. Está mostrando o que um vereador faz, né? E a gente fica sabendo o que ele faz quando vem aqui, ó. Você entra numa cadeira e fala o que fez e o que está fazendo. Sim, por isso, eu te agradeço muito. É uma honra estar aqui com você, passando um pouquinho aí, né? Da minha trajetória política. Tão recente e já com tantas novidades, né, gente? Olha só o que ela está fazendo pela população de Moarama e também da região. Agora, quando você resolveu, você resolveu ou resolveram por você, você ser candidata? Porque eu sempre tenho os amigos, sai, sai, já fizeram isso comigo, mas eu não saí. Tamires, eu recebi uma homenagem do Álvaro Dias no Dia das Mulheres, né? Então, ele me presenteou com uma homenagem. Eu estava em Iporã, trabalhando nas margens da PR323, porque assim, no horário do almoço, então, a gente pega uma marmitinha e faz um ponto na rodovia. Enquanto você vai comendo, vai vendendo. Sim, é verdade, a gente vê tanto isso, né? É, isso aí. Então, assim, eu estava na PR323, foi quando uma assessora dele e tal, pararam alguns carros e ela falou para mim, olha Cris, eu tenho admiração por você e tal. Ela comprava comigo no Big, no Walmart, eu fiquei por cinco anos na frente do Big Walmart, vendendo abacaxi, dia após dia. E ela falou, olha, você se importa fazer uma homenagem para você? Eu falei, não, imagina! E olha só, era o Álvaro Dias. Quando eu cheguei no Marama, então, foi um, foi algo assim, muito... Ai, não tem nem palavras para agradecer, né? E ele fez uma homenagem no Dia das Mulheres. E, então, o pessoal da região começou, né? Porque isso foi para a região, o Marama e toda a região. E aí, começaram, ai, Cris, eu sempre tive esse lado político, sempre gostei muito da política e, claro, o pessoal na rua, Cris, você tem que entrar, você tem que entrar, né? Eu sempre digo, assim, que eu trabalho sempre com o pessoal da Defio, né? Que a Defio é a Associação dos Cadeirantes de Humoarama. O meu filho jogava basquete com o Tinho, né? Então, a gente sempre teve uma proximidade muito grande. E isso me fez, sim, colocar o meu nome à disposição. E daí? E daí, deu certo! E daí, deu certo! Olha só que benção! Eu trabalho muito, assim, nos bairros, né? Trabalho em todos os bairros de Humoarama. Na verdade, você fez uma campanha sem intenção. Você passou a ser conhecida, né? Nos bairros, até mesmo cidades vizinhas. Sim. E não estava em campanha, mas o pessoal conheceu ela. Sabe do trabalho da Cris. Então, por isso que quando colocou o nome dela à disposição, deu no que deu, né? Está aí, uma vereadora bem atuante. Então, na verdade, eu voltei para o Brasil em 2008. Então, desde então, eu trabalho nas frutas. Então, assim... Ficou bem conhecida. É muito difícil a pessoa que não me conhece. Na verdade, assim, a gente não... A minha família, nós não trabalhamos no centro da cidade. Só nos bairros. Então, o pessoal do bairro, aí, todo mundo me conhece. Mas que bacana! Mas que bacana! Agora, tá, você fez uma campanha em voluntário, eu falo, né? Porque você já estava bem conhecida. Eu continuei trabalhando na minha campanha. O pessoal dos bairros aí sabe, né? Eu sempre, eu não parei. Vendendo fruto e fazendo campanha daí. É que, na verdade, eu não podia parar, né? Eu tenho o compromisso ali com o Ricardinho, né? Ricardinho, que já tem 18 anos. Mas, assim, eu não podia parar para fazer campanha. Então, eu... O pessoal já sabia que o meu nome estava ali à disposição. Cris, que legal! E tal. Trabalhando e vendendo. Sim. Então, olha... Não, combinado. Se vocês não tiverem compromisso com ninguém, conto com o voto de vocês. Não, Cris? Beleza. Então, a minha campanha foi isso. E o meu pai, o meu irmão, as outras caminhonetes todas trabalhando. E todo mundo... Ai, a Cris vai mesmo? Vai! Ó, tem o Santinho aqui, então... E a Maria Augusta fazendo campanha para ela. A Maria Augusta, a Suelene, a Joana... Isso aqui é bom. A Erika, é... Olha, fantástico. Então, assim, foi uma junção de todos aí, dos amigos e... E deu muito certo. Eu agradeço muito a população maramense por esse... Por esse voto de confiança. E eu quero muito, muito, Tamiris, fazer por merecer esse voto de confiança. Já fez tanto, gente, né? Não, e assim, eu sempre oro e falo para o Senhor, eu falo, Deus, me capacite, né? Isso. Me capacita cada dia a mais, que eu quero servir o povo, quero fazer por merecer esse voto de confiança. Está fazendo já... Quantos anos já está? Você... Dois, três anos de vereadora? Não, faz um ano e meio, né? Um ano e meio. É que nós temos agora eleição para presidente, senador e deputado. Está certo, está certo. Isso, um ano e meio. Quando você, você ali ouvindo, né? Não sei onde que você estava, quando estavam contando os votos ali, o que que você sentiu? Olha só, Tamiris, ainda o pessoal fala assim, Cris, como que você está desse jeito? Eu estava muito tranquila, muito tranquila, porque desde o início, eu coloquei nas mãos de Deus. Falei, o que for da sua vontade, né? Então, assim, o que for da sua vontade para a minha vida, para a vida da população. Então, eu estava confiante, sabe? Eu estava muito confiante e, assim, confiante que ia ser o melhor, né? E, logo de início, já começou, assim, muito bem, né? Graças a Deus, eu tive esses votos de confiança em todos os bairros. Todas as urnas que abriam, tinha lá o meu nome, os votos. E essa gratidão que eu tenho pela população é imensa. Então, tudo o que eu faço é pouco. É muito pouco, porque foram muitos votos. Foram 2.180 votos, né? E, então, assim, foram muitos votos de confiança. Então, a partir do momento que eu ganhei, que eu estava eleita, falei, gente, não é mais 2.180 votos. Hoje, são quase 120 mil pessoas que eu tenho que cuidar. Que é uma população. A responsabilidade dela. É a nossa população, isso. Hoje, a minha responsabilidade é com quase 120 mil pessoas aí de Umarama, dos distritos, né? Que, agora mesmo, você até me mandou uma mensaginha. Eu estava em Serra dos Dourados. Estava lá, acho que desde manhã. Sim, eu gosto muito de estar nos distritos, porque faz parte da nossa região. E a gente tem que cuidar deles. Que é um pouquinho mais distante. É mais difícil para eles vir até a Câmara Municipal, para fazer uma reivindicação. Então, eu acho muito importante o vereador ir até eles, né? Então, a gente, eu sempre tento, pelo menos uma vez por semana, estar aí na Vila Nova União, né? Nos distritos, porque precisa. Verdade. Você pensa sair candidata à vereadora de novo, ou vai para um cargo maior? Tamiris, eles estão cogitando o meu nome, né? Então, o meu nome sai nas pesquisas, né? Para a deputada estadual. Então, eu tenho a região aí, vai, Cris, vai! Como eu sou do partido do governador, então, a gente já teve uma fala sobre isso, e agora nós vamos ter uma segunda fala para definir, né? Para esse ano ainda? É, para esse ano. Nossa, está bem em cima. Então, nada decidido. Não. Então, assim, não tem nada decidido ainda, mas também, assim, o nome feminino, ele precisa ter, né? E, infelizmente, nós temos muito poucos... Tem uma porcentagem, né? Sim, tem uma porcentagem. Hoje, nós temos muito poucos nomes femininos na política, infelizmente. Mulheres maravilhosas, coloca seus nomes à disposição. É, verdade. Eu falo assim que até eu dei uma entrevista na Rádio Massa com a Aline Rouge, mulher fantástica. Abraço, Aline. Sim, verdade. Beijo, Aline. E eu estava... Eu comentei, falei assim, Aline, se fossem duas mulheres, não estaria acontecendo aquela guerra. Verdade. Né? Então, assim, se fossem... Muito triste. Muito triste. E, então, eu vejo, assim, que se fossem duas mulheres ali no posicionamento, né? Naquele posicionamento dos presidentes, eu acredito, eu tenho certeza que não estaria acontecendo. O olhar materno, o olhar de dona de casa, né? Eu acho que esse olhar aí é muito importante para a sociedade. Verdade. Porque tantos inocentes, né? Demais. Sofrendo e envolvidos com essa guerra, infelizmente. Fala que é uma guerra muito boba. Sim, muito boba. Misericórdia, gente. Mas esperamos que isso termine logo, né? E que tudo se resolva. Agora, você, quando fica na Câmara dos Vereadores, que você falou que você fica. Você, todo dia, você trabalha como vereadora. Você está na Câmara dos Vereadores. Muitas pessoas te procuram pedindo ajuda? Tamires, eu falo que eu faço, normalmente, de segunda a sexta, eu sempre estou na Câmara com um horário, que o pessoal marca um horarinho, então eu vou até a Câmara. Mas, normalmente, eu fico nos bairros, né? No Jogo de Cabeira, no Industrial, no Sonho Meu. Você fica no teu horário, cumprindo o teu horário, mas não fica a não ser que tenha horário marcado. No mais, é nos bairros, distritos e assim. No dia de segunda, é impossível a gente conseguir sair da Câmara, porque eu faço parte das comissões, na parte da manhã. Normalmente, se tem uma extraordinária, ela é lá duas da tarde, então a gente já tem uma extraordinária. E se tem a sessão ordinária, ela começa às sete e meia. Então, e termina às onze e meia, meia-noite, depende, né? Tem sessões que ela leva um pouquinho mais de tempo. De terça a sexta, eu gosto muito desse contato com o povo, com os presidentes de bairro, para saber realmente o que está precisando, né? E a população, sim, vai bastante lá me visitar. Eu sempre estou postando, o pessoal vai reivindicar alguma coisa, pedir alguma coisa para os bairros. E isso é muito bom. Isso é gratificante. A gente, é muito bom ver a população se interessar pelo município. Exatamente. Isso é lindo. E principalmente o vereador que trabalha pelo município. É, e eu acho assim, eu acho tão bonito uma pessoa que chega lá, Cris, olha, eu vim aqui porque o meu bairro está precisando de um quebra-mola, que a minha rua é muito, passa muito motoqueiro. Eu fico assim, falo, nossa, que lindo, né? Uma pessoa, um morador de um bairro se preocupando, ou então, olha, na avenida tal, passa carretas e isso, não sei o que. Sabe? Então, assim, eu acho muito bonito e eu atendo com o maior prazer do mundo. Até, vou deixar aqui, né? Quem precisar de mim, eu estou à disposição, o gabinete está à disposição, o Zinho está lá, que é o meu assessor. Então, assim, podem ir, podem marcar com a Cris, que eu estou totalmente à disposição da população moramense. Pois é, você viu? Hoje, eu falei já no começo, hoje não teve pauta de nada. Então, hoje nós passamos a conhecer um pouco da vida da nossa vereadora, a Cris das Frutas. Eu vou te deixar à vontade para você deixar aquele recado legal para o pessoal de casa, aquele pessoal que torce por você sempre. Ai, muito obrigada. Obrigada, obrigada. Eu quero deixar aqui a minha gratidão, tá? Por cada um de vocês, eu sempre estou postando as coisas nas minhas redes sociais, e aí todo mundo curtindo e falando coisas assim, que me alegra cada dia mais o meu coração e me dá força para continuar, para seguir. Quero deixar aqui toda a minha gratidão e o meu amor por cada vida, o moramense. Que Deus te abençoe. Amém, minha querida. Muito obrigada pela oportunidade. Sempre que precisar, sabe o caminho. Obrigada, muito obrigada. Que papo delicioso. Foi um prazer te receber aqui no estúdio no dia de hoje. O prazer é todo meu, Tamires. Obrigada, viu? É muito importante a gente saber, né, um pouquinho sobre o vereador e o que ele está fazendo pelo município e toda a região. E hoje, eu passei a conhecer um pouquinho ela. Nossas entrevistas aqui não é política quase, né? A gente não entrevista muitas pessoas envolvidas aí com política, mas nós somos políticos o dia inteiro, gente. Todo dia nós falamos de política, sem querer ou não, mas somos, né? Às vezes a gente não está muito bem informado a respeito do assunto, mas a gente traz aí o vereador e o vereador fala um pouquinho sobre a vida e o que ele está fazendo, né? Sobre a vida dele e também do nosso município. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês.